Quem diria que a gente ia chegar aqui, hein? O cara que começou com o J2 Prime, agora tá com o PC Gamer Só tenho a agradecer a Deus, Deus é maravilhoso Ele tira coisas pequenas dos seus pensamentos e coloca coisas gigantes Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem Tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês hoje Mostrando o meu setup game aí, ó Setupzão aí PC Gamer da Pichal PC aí que custou na faixa dos R$ 3.984 Só o PC, ele já vem montado Já comprei ele montado aí do jeito que tá Comprei os periféricos, separado Mas o PC aqui já vem montado, beleza? Temos aqui nele um RTX 4060 Um Ryzen 5 5500 Acompanhado também de uma fonte de 600 watts A placa-mãe, a placa-mãe da própria Pichal É a da Nuri B550M Também tem dois pentes de 8GB de memória RAM Trabalhando em dual channel, beleza rapaziada? Hatsetsão da Fifine H3, se eu não me engano Depois eu vou fazer o review de cada um item aqui De cada um periférico pra vocês Em um vídeo separado, beleza? Comprei aqui essas plantinhas na Shopee Pra decorar Tudo aí ó, essas plantinhas eu comprei na Shopee ó Fazendo a decoração Esse relógio ali foi na Aliexpress É um relógio LED Você pode deixar ele parar ali do jeito que ele tá Ou então você coloca pra ele ir alternando Vai mostrando a data, a temperatura E também você tem um modo que coloca ele Que ele fica desligado E quando você faz barulho, ele acende Vou colocar aqui pra vocês verem Ó lá, ele vai apagar Quando fazer barulho, ele vai acender de novo Ó lá, apagou Eu vou fazer barulho, ele vai acender Tá vendo rapaziada? Eu deixei ela assim, já ligado direto Pra... É só olhar pra cima e ver a hora, né? Então aqui com o PCzão, né? Deixei até o plástico aqui ó, já tem um tempinho que eu tenho ela aqui Acho que uns 3 meses ou 4 Já tem o PC aqui, o setup Mas eu tô gravando pra vocês só agora, rapaziada Eu deixei aqui ó, o plásticozinho dele Pra tirar junto com vocês Tanto dele como no monitor Ainda tem o plástico aqui em cima Pra você tirar aqui Ó lá, rapaziada Escuta esse sonzinho aí, ó Olha O momento mais satisfatório aí, ó O momento mais satisfatório desse vídeo aí Tá aí rapaziada, ó Bichão aí, ó Chega brilha Agora sim, hein Eu também comprei essas caixinhas de som aqui, ó Que vem sem som, né? O monitor não tem som Você tem que comprar ou a caixa de som ou o fone de ouvido Se quiser ouvir alguma coisa Mas aí primeiro eu comprei o fone de ouvido aqui O headset Depois eu comprei essas caixinhas aqui Comprei eles em uma loja aí Loja física Acho que custou um médio de uns 40 a 50 reais Essas caixinhas aí Então é isso, rapaziada Tá aqui o PC Bora fazer um teste aí Vamos testar aí no CSGO Primeiro teste Mostrar pra vocês Bora entrar aí no CSGO E puxar uma partidinha Pra vocês verem quanto o FPS roda O monitor aqui é um LG UltraGear Ele tem 144 Hz E é um monitor topadão, viu? Paguei na faixa dos 800 a 900 reais nele É um ótimo custo-benefício, viu? Depois, como eu falei pra vocês Eu vou fazer o review de cada um periférico aqui, beleza? Bora puxar aqui a partidinha Aí, rapaziada Puxamos aqui uma partida Estamos aqui no aquecimento Bora dar uma testada Olha lá, como vocês verem lá em cima, ó Tá rodando na faixa de 144 a 120 FPS Do 100 pra cima ali Antes, logo assim que eu comprei esse PC Que eu baixei esse jogo aqui Eu jogava ele a 200, 300 FPS Só que aí o jogo atualizou E é tipo que agora ele tá limitando A quantidade de restos que tem um monitor O meu tem só 144 E o do FPS não passa mais 144 Aí, bora no aquecimento aqui Só de deserto E os caras já vêm no ruchadão Mas nós só jogamos de deserto Tem dois carinhas ali, ó Já foi um Tomou na cara Ah, não deu pra jeito não Eu tava com pouca vida Vou até pegar uma skillzinha Só pra mostrar pra vocês Bora testar aqui o Naruto Naruto Storm 4 Peguei aqui meu controle da Machinic Esse aqui é o famosinho, viu? Esse aqui é o custo-benefício aí Eu acho que um dos melhores controles aí Que você encontra aí Na faixa dos 160 reais Depois eu vou fazer o review dele pra vocês, beleza? Tá mostrando aí cada detalhe dele E falando um pouco dele pra vocês Em outro vídeo específico pra ele Mas bora lá Olha lá, rapaziada Os gráficos tá tudo no máximo aí, ó Tudo no alto Tudo no máximo que dá pra colocar Tá os gráficos aí, ó Eu vou tá jogando pra aí Pra vocês verem Esse aí é limitado a 60 FPS Show Então o máximo vai ser 60 FPS Não tem como passar isso Mas ele roda lisinho Não trava nada Bora pegar uma batalha aqui, ó Naruto Epa, tá alto demais, hein? Olha lá Fui usar o especial Mas errei, rapaziada Se viu aqui é limitado a 60 FPS Então o máximo que ele vai pegar É 60 FPS Mas ele tá rodando lisinho aqui Que tá no máximo Como eu mostrei pra vocês, né? Aí, agora pegou Ih, pegou não O cara é esperto, rapaz O bicho é malandro Agora pegou Agora pegou Bora, Naruto Pega esse cavaião Dele um na cara Oxê Olha lá Aqui não, viu, meu amigo Aqui Eita, pegou Pegou pelo meio das pernas Pega Pega Oxi, não acerta não, hein Deu a gota Opa, aqui não, viu Tô medo Toda vez na segunda Ele pega no meio das pernas do cava Olha, não acerta não O bicho desvia toda vez Peraí que eu De novo, homem Já tô quase morrendo Me matou Me matou Me matou Levanta, rapaz Agora Pega esse danado aí, homem Olha Agora vai Tome Oxi Mas rapaz Foi ligeiro assim Como foi facinho demais, homem Tá bom Eu não quero ver a história, não Quero dar Dá lapada nos cava aí Eita, agora eu tô voando Bora Oxê Bora, meu filho Atira aí nos cava Bora Bora Dê tiro nesse danado Olha Peguei ele pelo meio Tome Esse aí já foi Esse já foi Bora Pega pelo meio desse grandão aí, homem Tome Tome, lapada Tome no meio dos peitos Bora Joga um Tidori aí, homem Meto o raio nos peitos Tome Tá fraquinho demais, homem Madara é rei, tá fraquinho demais Aí, depois que eu fui falar, homem Tidori, Tome Mais um Mais um Sai do meio Tu vai morrer Então é isso aí, rapaziada O vídeo aqui mostrando pra vocês O meu setup aí Setup game Também esqueci de mostrar a cadeira Tá mostrando aqui pra vocês Tem a cadeira aqui também, ó Cadeira ergonômica Coisa que eu mais me arrependi de ter comprado Todo o meu setup Foi essa cadeira aqui, ó Que foi 500 e pouco E a bicha não é muito boa, não Ela é muito inclinada pra trás Por isso que eu coloco o travesseiro Pra ela ficar mais reta Recomendo vocês comprar dessa daqui, não, viu Comprei ela no Mercado Livre Se eu não me engano foi no Mercado Livre que eu comprei E ter o forro dela aqui O forro não é muito bom Aqui no canto do braço Ele levanta os dois Mas o forro Não tem forro Tem só esse negócio aqui Mas não tem A espuminha de dentro Não tem É na pura No puro plástico aqui Mas é isso aí Tá aí o setup Espero que vocês tenham gostado Valeu e eu fui